Minha linda, nesse vídeo eu vou te falar muitas coisas importantes sobre a pintura em sabonetes. Eu estou riscando uma rosa com o pincel 409, número 0, da Condor. Se você não sabe riscar, você vai tirar o risco com o papel de cera e o lápis 6B. Com o pincel 421, estou passando um fundo. E esse fundo eu estou usando o branco com o vermelho queimado da cor fix. Agora eu vou marcar todas as áreas de sombra que tem entre uma pétala e outra, pensando sempre que a que está em cima está fazendo sombra na que está embaixo. Isso é um jeito simples, mais prático de fazer luz e sombra. Com o branco, eu vou colocando a claridade das pétalas. Esse estilo de rosa, ela é estilizada, puxado para o porcelanizado, então a gente pode trabalhar com o branco aqui que não tem problema, tá bom? Aí eu faço todas as pétalas, dobras de pétalas, sempre na pintura em sabonetes. Eu deixo secar de uma fase para outra, para voltar dando acabamento, dando detalhes para a pintura. Então, eu estou, olha, só usando o vermelho queimado com o branco e vou transformando esse sabonete que não tinha nada nele. Vou transformando aqui com uma pintura. E olha, quando você está pintando aqui, você esquece do mundo, viu? Você tem um momento de prazer, um momento de tranquilidade, um momento para acalmar o seu coração, deixar de pensar em coisas ruins para se dedicar aqui, olha, a essa parte maravilhosa da pintura. Faça todos os detalhes, enquanto vai secando, você vai olhando e veja se precisa de sombra, se precisa de luz. Olha, estou voltando para colocar mais sombra. Estou usando o pincel 421 da Condor, o número 6, mas você pode usar o 4, o 2. Mas, conforme você vai aprendendo a pintar sabonetes, você vai até aumentando o tamanho do seu pincel. Isso daqui, com o tempo, você mesma vai escolher quais os pincéis melhores aí na hora da sua pintura. Agora, estou acrescentando o branco, olha. Estou iluminando essa rosa. Percebe cada pincelada? Como que cada pincelada é importante aqui? E olha, minha linda, se você está olhando a sua rosa e vendo um monte de defeito, você, às vezes, é tão perfeccionista que começa a ver um monte de defeito. Eu quero te dizer assim, olha. O que vai levar a sua rosa maravilhosa é o seu treino. Então, se você não gostar da sua rosa, ou de qualquer flor que você estiver fazendo aqui, qualquer tema, o sabonete te dá a liberdade de melhorar. Não gostou? Pegue um pincel maior. Esse aqui é o número 14, ó. Peguei água e vou limpar o que eu não gostei. Se você não gostou de tudo, limpe tudo. Eu não gostei do fundo? Ah, então eu vou apagar aqui pra mostrar pra vocês. Vou limpando, molho e limpo aqui no meu guardanapinho de papel. Olha, bem fácil. Então, você vai treinar a sua pintura. No mesmo sabonete, você pode pintar ele várias vezes. Então, não tenha medo de errar. Não tenha medo. Ah, não gostei. Pode apagar novamente. Sempre lembrando de ver se você não está exagerando. Às vezes, ficou bom e você quer apagar. Então, às vezes, essa loucura do perfeccionismo aí te ataca. E você começa a querer mudar tudo, muitas vezes. Peguei o verde musgo agora, porque eu vou fazer um fundo aqui. Verde musgo. Verde musgo. Olha, então, não gostei do fundo? Eu posso mudar ele quantas vezes eu quiser. Enquanto eu não passei verniz aqui nesse sabonete ou base de unha, se eu não impermeabilizei, eu posso voltar aqui e repetir quantas vezes eu quiser. É só seguir esse passo. E essa dica é muito importante pra você, que tem medo de aprender a pintar. Tem medo porque eu vou errar, professora. Eu não sei, nunca pintei. Eu tenho a mão trêmula. Não importa. Você vai pintar aqui quantas vezes você quiser, no mesmo sabonete. Olha, tô até fazendo umas folhinhas que eu não tinha pensado em fazer na primeira vez. E você também pode fazer isso. Pincel 421, número 6. Mas você que está começando, pode fazer com o número 4. Misturei o vermelho queimado com o verde musgo, pra colocar essa parte mais escurinha do fundo. Com o pincel 409, vou dar um acabamento pras folhas, como nervura e um, quase um contorninho aqui, olha, fazendo mais tremidinho, parecendo aquela serrinha da folha. E vou pegar também essa cor, um pouquinho do verde, e fazer alguns pontos de sombra na minha rosa, além do fundo. Veja o que eu estou fazendo, olha. E vai ficando cada vez mais linda, né? Depois só fica a parte do verniz. Olha, então, o que eu quero dizer com isso? Que você pode mudar o seu projeto quantas vezes você quiser e precisar, tá? Estão abertas as inscrições para o curso de pintura em sabonetes. Pintura à mão livre, pintura com estêncil e decopagem. E se você entrar para essa promoção Novembro Black, você vai ganhar o curso de pintura em sabonetes natalino. Quer aprender a pintar sabonetes? Para vender, para presentear... Bom, chegou a sua vez. Então, clica no link que está aparecendo aqui abaixo, ou em saiba mais, ou na minha bio, e garanta já a sua vaga, com 50% de desconto e vários bônus.